Música Mori na cintura de mala Seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morando a você Na lambada me faz delirar Dançando lambada Dançando lambada Um jeitinho neguinho me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele me santa por passar Dançando lambada Dançando lambada Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.